A divulgação destes dados por parte do INE, baseados nos dados do Ministério das Finanças, de 4.8% do déficit de previsão para o fim de 2014, revelam essencialmente que o Governo, nem mesmo o único objetivo que anuncia como o pretexto para todas as políticas de desbulho que impõem aos trabalhadores portugueses, é cumprido. Ou seja, é nos dito que temos que suportar um conjunto de sacrifícios, que temos que suportar os cortes nos salários, o aumento dos impostos, a pretexto do déficit para a consolidação das contas públicas, e aquilo que verificamos é que nem essa que é a única desculpa do Governo é cumprida. Bem pelo contrário, não só não é cumprida, como ao que tudo indica não cumprirá os 4% e terá uma dimensão de 4.8% na previsão, que parte do pressuposto que no último semestre deste ano se ficará pelos 3%, o que é também uma previsão um pouco otimista, tendo em conta que a economia não está a crescer, pelo contrário, está a abrandar, mas o resultado é este, este é o resultado da política de empobrecimento dos portugueses, de aumento da concentração da riqueza nas mãos dos grandes grupos económicos, e também nos demonstra que a única forma que temos de, de facto, resolver os problemas do país é colocar o Governo, as opções políticas ao serviço do povo e do país, e deixar de cristalizar em torno da ideia de que o déficit desaparecerá através da austeridade, e bem pelo contrário, investir na valorização do trabalho, no crescimento económico e por essa via combater o déficit.